Andar de bike tem se tornado uma prática cada vez mais frequente. Muitas pessoas estão substituindo os meios de transporte convencionais, como ônibus e carros, pela bike. É um meio de transporte com baixo custo que traz diversos benefícios para a saúde. Com esse aumento de pessoas no trânsito, precisamos pensar na segurança dos ciclistas. Afinal, não é só subir na bike e sair pedalando pela cidade. Existem regras e cuidados para que transitar de bike seja uma atividade mais segura. Vamos pensar um pouco sobre estes cuidados? No que diz respeito aos equipamentos de segurança, o Código de Trânsito Brasileiro torna obrigatório o uso de campainha, sinalização noturna, frente-trás, lateral e pedal e espelho retrovisor, lado esquerdo. Em geral, são equipamentos que ajudam a todos que participam do trânsito a perceberem com mais facilidade o ciclista. Quanto ao capacete, embora não seja obrigatório por lei, é fortemente recomendável sua utilização, já que as quedas de bike são muito frequentes e o capacete acaba aliviando o impacto durante uma queda. Lembrando que, checar periodicamente os itens de segurança da bike é responsabilidade do ciclista. Fique atento! Sobre a posição na pista, o que diz a lei? O lado direito da pista é destinado aos veículos mais lentos, os que transitam em velocidades menores. Pensando assim, é aconselhável que o ciclista utilize o lado direito da pista. Porém, há momentos em que será necessário realizar uma conversão, à esquerda ou à direita, ou mesmo mudar de pista. Em casos assim, é importante que o ciclista se posicione do lado correto da pista e sempre sinalize com o braço suas intenções. Outro cuidado importante para o ciclista tem a ver com a distância que ele deve manter dos veículos estacionados. Isto porque estes veículos podem inesperadamente abrir a porta, e se o ciclista estiver muito perto da extremidade da via, ele poderá ser atingido ou atingir um veículo. Ou seja, não andar nas extremidades das pistas é a opção mais segura. É importante lembrarmos que a lei obriga o motorista a manter distância mínima de um metro e meio do ciclista. Isto porque, por exemplo, uma leve encostada do motorista em sua bicicleta desequilibra o ciclista, que cairá na pista. Isso poderá acarretar um atropelamento. E andar na contramão, pode? Não. Essa atitude é proibida por lei, artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, além de ser muito arriscada para o ciclista, para o pedestre e para os motoristas. Isso porque, quando a rua tem um único sentido, não costumamos olhar para o sentido oposto para atravessar, para sair do veículo, etc. Por isso, um ciclista que vem no sentido oposto ao da via, facilmente pode colidir com um carro, atropelar um pedestre, enfim, colocar a si mesmo e aos outros em risco. Além disso, o impacto da colisão quando se está na contramão é a soma das velocidades dos veículos envolvidos. Sendo assim, um ciclista a 20 km por hora e um veículo a 40 km por hora resultará numa colisão com um impacto de 60 km por hora. Portanto, a maneira mais segura de pedalar no trânsito é fazer parte dele de forma correta, ou seja, andar no mesmo fluxo da via. Calçadas são para pedestres, ok? Ainda que seja muito tentador driblar o trânsito cortando o caminho pelas calçadas, você sabia que o artigo 68 do Código de Trânsito permite que o ciclista utilize a calçada apenas se desmontar da bike? Nesse caso, o ciclista tem os seus direitos e deveres equiparados ao do pedestre, ou seja, naquele momento a condição dele de usuário da pista é a mesma do pedestre. Isso porque existem diversos riscos em transitar na calçada montado na bike. Por exemplo, um carro pode sair da garagem e você pode ser acertado. Um pedestre pode inesperadamente parar de andar e você, ciclista, não está esperando por isso. Diante disso, existe uma alta probabilidade de você atropelar o pedestre. Andar na calçada somente se for empurrando a bicicleta. E aí E aí E aí E aí